A sua casa é grande ou é pequena? Seu apartamento é pequeno? E quem disse que não pode ter um ambiente menor, decorado e bem bacana? Essa aqui é uma sala onde você vai assistir TV com sua família e o Onei se inspirou numa coleção onde tem animais estampados nas almofadas, uma cor mais vibrante e realmente, Onei, ambiente pequeno pode se tornar chique. Claro, Bruna, com certeza, porque hoje a proposta do mercado, o espaço físico das terras, que elas não crescem, então qual é a minha proposta? As pessoas chegam em diversas lojas, ah, eu queria tanto ter um Home T, ter uma poltrona, mas não cabe o que o meu espaço é pequeno. E a proposta nossa, adequar a qualidade, os utensílios de acordo com o seu espaço. Nós temos aqui um exemplo, um Home T, que ele tem uma medida de 1,20 por 1,20, mas nós podemos fazer, ah, eu só tenho 80 centímetros de parede, então aqui você tem um cenário em que em cima desse espaço a gente vai transformar o tamanho, altura e largura de acordo com a sua necessidade. Olha o que chama a atenção, você quando vai entrar aqui nesse ambiente tem que olhar para o alto, olha as luminárias diferentes. Essa é a proposta também, né? Que nós estamos trazendo, trazendo para o quarto de menina, para um quarto, assim, nessa linha infantil, ou no espaço de gastronomia, mostrando as sobras do couro. Então, andamos a desenvolver essas luminárias em couro, né? Trazendo cor, volume para o espaço. E sem contar no quadro. Muito bem. A termo de um parceiro meu, a quem não viveu a era Beatles, né? Estão mostrando um quadro em mosaico, que é uma proposta orgânica, e traz essa elegância para o espaço. E para você, que tem muita fé, aqui é uma sala que eu digo que você vai gostar muito, e é um momento de reflexão, onde aqui o Ney usou vários elementos, várias imagens, dependendo da sua crença, você vai querer ter uma peça dessa na sua casa, para ter um momento de oração e comunhão. Bom, aqui é um espaço muito especial para mim. É um espaço de todos os créditos. Eu procuro mostrar que com grana no bolso, sem grana no bolso, você tem a sua religiosidade. Então, eu estou trazendo aqui peças vindas de Paris, como Limoges, o barro de Fortaleza, o Lalique de Paris, não importa. O importante é você se identificar como a madeira em ébano, como o barro, como essa proposta. Ah, eu não tenho espaço, então você pode ter uma tela. E mostrando, não importa a religiosidade, ali é uma asa, né? Que eu procurei mostrar as sobras da natureza, o estrom, mostrando a importância da paz, do Espírito Santo. E tudo aqui é movido através de uma situação que nós convençamos. Quando você tem fé, através do seu caminhar, com as suas dificuldades, lá na frente você vai conseguir um resultado através de Papai do Céu. Amém, né? Amém. E vamos aqui em um outro ambiente, que é uma outra sala. Essa aqui você usou os tons de cinza e azul também, grafite. Mostrando o quê? Viste azul, minha sorte então mudou. Você vê a ousadia da modernidade das bolhaças em azul, e ao mesmo tempo a ousadia de pegar os eucalipos. Isso! Vamos falar que, gente, um tronco ele transformou numa mesa, etc. Uma mesa, coloquei um vidro, e ela entra com elegância no moderno. Os pulpos brincando com o orgânico da madeira. E aqui é a brincadeira da doçura, né? Do samba. Do samba, do acolher em sua sala, a modernidade, as sobras das lavas, as sobras de madeira trazendo cor. Então, a proposta nossa, em cada espaço, trazer aquilo que acolhe o seu coração. Não importa se é modernidade, se é samba, o que for. O rústico, não importa. E sim, saber linkar de uma forma elegante o seu espaço. E eu quero mostrar um ambiente que eu adorei. Eu vou lá, vem comigo, Peterson. Vem cá também o pessoal de casa. E também você que está assistindo a gente pela internet. Muito obrigada pela sua audiência. Estamos... Ah, ligou a televisão agora? Acessou o nosso Face, a internet, o nosso vídeo agora? Você está conhecendo o espaço? É o ateliê Onei Barroso, aqui em Nova Friburgo. Ele é designer de interiores, paisagista. Tem um currículo incrível. E você pode vir aqui e se inspirar para fazer a sua casa, o ambiente que você achar melhor. Porque até o banheiro dá para a gente decorar, Onei. Olha só, gente, que banheiro maravilhoso. O máximo. Com certeza, Bruno. Muitas das vezes você chega em sua residência. Ah, eu estou morando na casa de mamãe. E vê uma banheira, vê uma coisa que não se usa hoje, né? O bidê foi utilizado pela Duxim. Aí você, muitas das vezes, ah, eu não tenho dinheiro para fazer reforma agora. Um pouco de ousadia de cor. Aquela plantinha que você tem em casa, a sua planta artificial, não importa. Traga um pouco de humanização para aquele espaço que é só seu. Você criou um jardim. Criou um jardim. Você vê, eu trouxe as alfazemas. Num chuveiro em que você não tem mais a utilização, coloquei uma raiz e um pronto. Então é a proposta. Foi lá o chuveiro mesmo que você fez. Exatamente. Então é isso. Ousar sem ter medo de ousar. Então mostrando que todo espaço, ele tem que ser acolhedor. Não só para quem recebe, mas para quem está no espaço. Ah, estou com vontade de ficar aqui mais. Mas a gente vai para um ambiente que é o ar livre. Tem a varanda, que também é usada com alguns elementos que você em casa vai gostar também. Cuidado para não cair, hein, Peterson? Cuidado com os elementos aqui do espaço do Onei. E Onei, a gente não consegue fazer nada sozinho. Você tem uma equipe qualificada que te auxilia também. Com certeza. A gente chama de parceria como eu tenho com você há anos. O Léo é meu sócio, amigo. Ele é tudo, né? A Mayara, um encantamento, né? Mostrando que aqui é um espaço de acolher e somar ao cliente. Então nós temos uma comunhão nesse projeto nosso aqui. E aqui é a varanda. Eu achei o máximo. Você sabia que com o bambu a gente pode fazer arte? Eu não imaginava isso. Mas aqui no espaço do Onei a gente aprende muito. Esses vasos aqui são feitos a partir de bambu, gente. Que a gente vê muito na arquitetura, em alguns países. Aqui a gente consegue ver que também é usado e dura muito mais. O Onei, por que a inspiração dessa coleção aqui, utilizando o bambu, não é uma arte brasileira? Não foi feita no Brasil. Não, não. Com certeza. Quando eu fui participar de uma feira, eu vi a necessidade que nós aqui no Brasil temos, né? Com muita maestria na nossa mata nativa, a importância do bambu. Então quando eu vi essa peça, a ousadia dele usar de uma forma elegante, de uma forma contemporânea, de uma forma orgânica, me encantou muito. Muitas das vezes você não precisa ter essa peça aqui, um elemento que é uma... Mas você sabendo, tendo um pouquinho de usar as suas mãos, a sua criatividade, você pode ousar em termos de cores e volume. Aquilo que a natureza o descartou, você tem a sensibilidade de trazer como arte. Ai, Onei, é um máximo, é um encanto a gente ver o seu trabalho, o detalhe. Não é de hoje, é de anos que você já está nessa área. Vem cá, fazendo favor, Onei. E a gente também vê alguns elementos de barro. Aqui é um lado que o pessoal chega e já é bem recebido, já é acolhido. É lógico, então a minha proposta, não só trazer a modernidade, mas trazer essa proposta nossa de brasilidade. Mostrando o lado rústico, o lado simples. E que ele tem uma linguagem, né? Ele mostra um pouco do nosso Brasil, da nossa terra. Então, aqui as imagens em que você, através de um vaso, você pode transformá-lo em uma floreira, em adorno de canto. Mostrando que existe gosto para todas as áreas e produtos, né? Todo mundo que chega aqui ao espaço do Onei Barroso, se encanta pelas peças. E aqui a Vanessa, que é cliente. Vanessa, quando você chegou aqui, você se inspirou e até mudou a sua casa a alguns ambientes. O que o Onei fez lá e o Léo também? Olha, eles mudaram a minha casa praticamente inteira. Chegaram, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo e a gente foi mudando aos pouquinhos. O ambiente que você falou assim, esse ambiente aqui é o que eu mais gosto. Foi a sala de estar, onde eu me recebi para os amigos. Ele fez um ambiente assim, bem acolhedor. Quais são as cores? Amarelo. Amarelo. Tem umas cores mais vibrantes. É, no início eu fiquei um pouco assim, confesso que um pouco amarelo. Será que vai dar certo? Mas eu gostei, foi um resultado bem legal. Você gostou do resultado e o trabalho que o Onei executa? Realmente você recomenda para todo mundo? Super recomendo. Mas na minha vida o Onei, ele é muito mais do que aquele contato profissional. É uma coisa meio família. Ele é, para mim, assim, como se fosse um pai. Um pai. Você tem aqui seu marido, tem mais de quem aqui no Brasil? Minha avó. Minha avó está aqui, mãe da minha mãe. Minha mãe mora fora, então eu venho aqui sempre que eu estou, sabe? Quando você se sente meio mal, não está muito bem, carente. Eu venho aqui, ele me dá aquele... E a sua mãe mora aonde? No Líbano, no Líbano. Então parte da família está no Líbano. Então todo mundo está assistindo agora este momento, e até momento também, e a casa da gente remete à família. Então por isso você quis escolher uma pessoa, um profissional qualificado, que você tem tanta identificação, para você abrir a porta da sua casa. Porque a gente só abre a porta da casa da gente para quem a gente gosta. E com um detalhe a mais na decoração, que faz toda a diferença. É ter uma forma de você se sentir acolhida e a presença da sua família, que está no Líbano. Isso. Isso é. É muito bom, né? E a gente está mostrando aqui algumas imagens, e é legal a gente ver o quanto que você gosta da Dona, e ela vem praticamente todos os dias aqui. Tem consultoria, design de interiores? Tem. Mas é a amizade que fica. Não. Aqui, no meu caso, o que prevalece é a amizade. O que eu compro é uma consequência, mas o mais importante para mim é a amizade. E quem é essa bonequinha? Essa é minha filha. A filha, qual é o nome dela? É Marília. Marília, linda! Tem quantos aninhos, Marília? Tem. Tem três. Tem três. Os aninhos. E também gosta de vir aqui. Olha que linda, que princesa. Olha lá. O pessoal está te vendo. Você gosta do tio Ney, Marília? Não. Não? Gosta? Criança é sincera. O Ney vai me matar. Não! Gosta sim, né? Ele é legal, não é? É legal. Não é legal, não. E o que ele faz que não é legal? Não. Não. Ela não sabe. É porque tudo agora nessa fase é do não. Então, o sim pra ela é o não. É igual a minha filhinha que tem dois anos. Olha lá. É o amor que ela já pegou no jardim pra mamãe. Aqui, ó. Muito obrigada. Ela não queria dar entrevista com vergonha, mas deu um show e vai voltar mais vezes no programa. Parabéns, tá? E Deus abençoe muito você. Que essa amizade sempre dure e que você sinta realmente essa proximidade com sua família no Líbano, aqui no Brasil, tá? Beijo. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.